Você sabia que a posição do seu selim pode gerar dor nas costas, dor na lombar, no trapézio? Sim, a posição, se ele estiver muito para frente, principalmente para frente, ele vai gerar esse incômodo durante seus treinos e competições. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para você como que eu descobri isso e até algumas questões para você corrigir esse problema. É muito comum a gente receber reclamações. Cris, minhas costas doem, meus braços, trapézio, cotovelo. E esses dias atrás eu passei por uma situação que eu vou compartilhar com vocês, que eu não tenho dor na lombar, dor nas costas, nem quando eu vou para o mountain bike, nem quando eu vou para provas com muita subida, eu não tenho esse tipo de situação. Porém, um detalhe que eu modifiquei na minha bicicleta, na posição do meu selim, fez com que eu começasse a ter esse tipo de dor. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui, porque eu acredito que alguns de vocês têm essa situação, passe por isso. Quem não passa vai estar consciente do que acontece, de uma das possibilidades, né? Que está desencadeando dor nas costas e também começar a prevenir essa situação. A questão é a seguinte, eu troquei o meu selim há uns 20 dias atrás, idêntico. O selim que eu usava com o selim que eu estou usando, ele é idêntico, não muda em nada. Porém, que é um da Specialized Power Mimic, Mimic, é alguma coisa assim. Inclusive, é um selim excelente, tanto para mulher quanto para homens, tá? Porém, quando eu fiz essa troca, eu não medi a posição exata do selim que eu estava usando e aí eu coloquei ele um milímetro para frente. Um milímetro não, minto. Uns três milímetros para frente. Vou mostrar para vocês a posição. Aqui, ó. Aqui dá para vocês verem. Eu coloquei o meu selim, aqui é a posição dele, né? E eu não marquei essa posição. Aí eu coloquei ele para frente. Tem até uma marquinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ele estava para frente. Então, eu estava sentando mais para cá. Eu já tenho uma forma de sentar na bike. Eu vou mostrar para vocês já, já, que eu sento bem em cima do eixo da bike, sabe? Eu sento bem nessa posição aqui, ó. Alguns ciclistas ficam mais recuados, alguns ficam mais para frente. Eu fico bem mais para frente. Porém, a forma como eu estava sentando estava me jogando muito para frente e estava sobrecarregando a minha lombar e os meus braços. Eu já vou para a prática agora e eu vou mostrar para vocês a posição que eu sento habitualmente, a posição que algumas outras pessoas sentam e como eu estava sentando que estava me causando essas dores. Bora lá! Bom, essa posição é a minha posição normal. É onde hoje eu trabalho com ela, eu consigo tracionar bem, eu consigo ficar aerodinâmica e não me causa dores nas costas, tá? Veja que eu estou sentada bem no centro da bike. O meu queixo está bem alinhado com a caixa de direção, mas eu não estou com os membros superiores sobrecarregados. Agora, veja que eu acabei de me mudar de posição na bike, eu sentei um pouco mais para frente no selim e os meus braços, ele está sustentando todo o peso dos meus membros superiores. Então, o braço vai cansando, vai sobrecarregando as minhas costas, vai sobrecarregando a minha lombar e aí quando você chega com duas, três horas de treino, você já está bem cansado. Veja que agora eu recuei o meu corpo, passei a sentar para trás novamente. Então, tem uma diferença de posição em cima da bike que você tira a sua sobrecarga das suas costas e dos seus braços. Eu estou com o cotovelo bem flexionado, né? Isso também me permite, mesmo numa posição de conforto, né? Entre aspas, também ficar razoavelmente aerodinâmica. Óbvio que quando eu quero aumentar a minha velocidade, quando eu estou em alta intensidade, agora, veja, eu estou sentando mais para frente no selim para justamente sobrecarregar e ficar numa posição que me gera dores, tá? Mas tem um detalhe, não é que eu sentava mais para frente, o meu selim me lançava mais para frente em cima da bike. Diante disso tudo que eu falei, você pode estar se perguntando o seguinte, falar assim, Cris, mas como assim? Eu já vi você passando dicas para a gente melhorar na subida, sentando mais para frente no selim, sentando bem em cima do centro da bike ou até mais para frente. E agora você está falando que isso pode me gerar dor nas costas? Está contraditório, te explico. Uma coisa é você optar por sentar na ponta do selim em alguns instantes da sua pedalada. 10 segundos, 30 segundos, um minuto que seja, em uma escalada. Outra coisa é você não ter opção, o seu selim está posicionado muito para frente, e aí você tem que fazer um pedal de 2, 3, 4 horas nessa posição errada que vai sobrecarregar os seus braços, as suas costas e a sua lombar. Então, o ideal, sempre que você for fazer a troca de um componente na sua bicicleta, principalmente taco e selim, tire todas as medidas, todas as medidas de posicionamento desses componentes. Mas, principalmente, se você tiver a oportunidade, dá uma passadinha num bike fitter para que ele coloque isso daí numa posição que não vai te gerar esse transtorno. Eu levei aproximadamente 15 dias para entender a merda que eu tinha feito e parar de sentir essas dores. Sorte que eu consegui ter essa leitura do que eu tinha feito de errado, eu corrigi e solucionou. Algumas pessoas não conseguem ter essa leitura e acabam até se lesionando por causa de uma besteira dessa. Então, fica aí a dica para você. Eu espero que ela tenha contribuído. Se você tiver algum amigo ou alguma amiga que tem sentido dor nas costas, dor na lombar, manda esse vídeo para ela. Fala para ela olhar essa questão do selim. E, por fim, eu quero ressaltar o seguinte. Esse é apenas um dos motivos que pode desencadear dor nas costas e dor na lombar durante a pedalada. Óbvio que a gente precisa entender se o seu bike fit de uma forma geral está correto, se o seu posicionamento em cima da bike está correto, se a sua musculatura está fortalecida para essa situação de passar duas, três, quatro horas pedalando. E aí você vai eliminando alguns fatores, corrigindo o que tiver de errado e isso vai trazendo mais qualidade para o seu pedal. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.